O Raul, eu conheci três caras, Raul Zito, Raul dos Santos Seixas e Raul Seixas. O Raul Zito era um cara tranquilo, boa gente, carotão. Tomava uma cervejinha pra dar um realce, como dizia o Chopin. O Raul dos Santos Seixas, cara extremamente fino, educado. Raul era psicólogo, pouca gente sabe. Falava inglês perfeito, com todos os sotaques de qualquer lugar dos Estados Unidos. Raul tinha uma inteligência raríssima. Uma vez ele disse pra mim, Mauro, eu não tenho medo de morrer. Falei, como não, Raul? Eu tenho, não tenho medo de deixar de existir. Aí eu fiquei pensando, realmente, cara, é certo nunca mais. Se você entrar isso dentro de você, é uma coisa barra pesada. Nós tínhamos umas conversas muito ruins nesse sentido. Porque a gente às vezes se sentia até mal. E isso sem droga, porque eu nunca usei droga. O Raul depois começou a usar, nessa época eu não usava. O Raul era aquilo tudo e não era nada aquilo. Ele também não era metamorfose ambulante. As confidências do Raul eram comigo. As mulheres que ele amou. O Raul, inclusive, tinha uma coisa. Há pouco tempo eu conversava com a Kika. Ele era totalmente contra o amor livre. O Raul Seixas. Então ele faz um tipo. Então ele faz um tipo.